Então, mostrando aqui as radiografias, como eu falei pra vocês, essa criança tava com tosse, febre, há cerca de dois, três dias, e tem um histórico de asma também. Então, foi na emergência, foi feita essa radiografia, né, e falaram que tá, ah, tem um pouquinho de infiltrado. Bem, essa radiografia, a gente não vê pneumonia, tá? Essa radiografia não é típica de uma pneumonia bacteriana, né? É, depois de um tempo, né, outra doença, a criança, novamente, o mesmo quadro, foram na emergência, e aí fizeram outro raio-x, que eu vou mostrar pra vocês. Já nesse outro raio-x, aí sim, a gente vê essa lesão aqui, né? Então, o ar aparece preto no pulmão, aqui é o pulmão, o pulmãozinho normal, aqui é o coração, então, tudo que é líquido, o tecido, aqui fígado, aqui é o estômago, aqui é a bolha de gás no estômago, então, tudo que é ar, a gente vê mais preto. Então, o pulmão normal é preto, tá? Então, quando tem algo, falando bem simples, algo branco, onde deveria ser preto, a gente fala que aqui, sim, é uma pneumonia, tá? Uma pneumonia pequena, aparentemente, que a gente consegue tratar em casa, porque ela não tem nenhuma complicação. A principal complicação da pneumonia é o famoso derrame pleural, quando há líquido que, pela gravidade, se deposita mais nessa parte distal aqui. Então, em vez de a gente ver essa pontinha do pulmão até embaixo, preto, de repente, a gente começa a ver isso branco, igual aqui, como se fosse um líquido, né? E pode ter de qualquer lado. A gente sempre complementa o ideal nas crianças maiores, um raio-x também de perfil, que ajuda a gente a localizar exatamente onde é que está essa pneumonia. Estou mostrando aqui novamente, né? Nesse primeiro, a gente vê que estava bem aerado, estava bem pretinho aqui em cima. Ah, aqui está um pouco mais branco, mas a própria asma, o próprio quadro viral pode acontecer, tá? De formar, tipo, um infiltrado e não ter nenhum significado a mais. Essa criança aqui não recebeu antibiótico dentro de cinco dias, com a lavagem nasal, a medicação da asma, ficou bem.